Era uma vez uma biblioteca na cidade de Estrela do Leste. Ela ficou conhecida pelos seus insetos, mas não eram traças, baratas ou cupins. Eram vagalumes. É que a biblioteca não possuía energia elétrica, mas os seus moradores, eles sabiam da importância dos livros para gerar luz e conhecimento. Então, cada leitor passou a trazer pirilampos dentro de um vidrinho, que lhe serviria de lanterna. Foi assim, com livros e vagalumes, que Estrela do Leste venceu a escuridão. A biblioteca da cidade de Nossa Senhora da Terceira Margem é muito interessante. Ela não é uma casa. Ela também não é um local de trabalho. Ela não é nenhuma coisa, nem outra. Ela é um lugar onde cada um faz o que bem entende. É claro que a biblioteca é um lugar para ler. Mas é também um local de encontros. Um lugar para cursos, para falar, ver. Eu também quero ver, eu também quero ver. Ouvir. Vamos lá ouvir, vamos lá ouvir a história. A biblioteca é um lugar de troca. A biblioteca é um lugar onde está o nosso escuro. Ouvir. A biblioteca é um lugar onde está a história. Ouvir. A biblioteca é um lugar onde está a história. A cidade de Banquite, que fica às margens do rio Ibá, tem uma biblioteca muito famosa. Ela é famosa porque os seus leitores devoram livros. Eles acham a literatura uma coisa muito saborosa, que pode ser, ao mesmo tempo, refinada como caviar e simples como cachorro quente. É que, nesta biblioteca, os livros são comestíveis. Hum? Comestíveis? É isso mesmo. Comestíveis. Na biblioteca de Banquite, cada obra é impressa com sabor correspondente ao seu texto. Por exemplo, se temos uma história de amor. Ela tem sabor de morango com chantilly. Agora, se é uma saga sobre o oriente. O livro tem sabor de anis. E se é uma aventura marítima. Ostras! Mas tem um porém. Você só pode comer o livro depois de lê-lo e entendê-lo totalmente. Por isso, na cidade de Banquite, quanto mais pesada a pessoa, mais respeitada ela é. A literatura alimenta a alma e engorda a imaginação. Desculpa. Dizem que a biblioteca da cidade de Jururu é mal-assombrada. Os funcionários juram de pé junto que, antes de abrir a porta para os leitores, eles podem ouvir as estantes gemerem baixinho. Mas o mais estranho é que dos livros sai um som que parece um choro. Porém, assim que as pessoas entram, esses sons desaparecem. As estantes parecem suspirar de alívio. E há quem diga que se pode ouvir os livros sorrindo. Dizem que esse fenômeno não acontece apenas na biblioteca de Jururu, mas sim em todas. Só com o encontro de pessoas é que as bibliotecas ficam realmente felizes. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.